Música E aí galera, tudo bem? Hoje vamos praticar uma missão bem simplesinha e rápida, só dar uma olhada no negócio aqui. Bom, estamos carregados com armamento, mas não vamos estar atirindo em nada. Vamos colocar algumas mais logo a frente ali, ela vai servir para o que eu quero explicar. Vamos supor que durante um combate ou se estiver voando, haja uma pane de motor. É parceiro, o motor é pior coisa do mundo. A sorte nossa é que temos dois motores. Se um deles falhar, o outro ainda consegue manter a aeronave em voo. Mas se um deles falhar, o que fazer? Se um deles pegar fogo? É, temos o nosso amiguinho chamado aqui T-Hold. T-Hold do motor esquerdo, T-Hold do motor direito, T-Hold da APU e a nossa chave do extintor. Essa aqui é a nossa mão na roda. Essa missão foi programada para que um dos motores tenha uma falha. Logo, logo vai acontecer e vamos ver qual é o procedimento. Vamos aguardar? Temos um alerta. Alerta no motor esquerdo. Rapaz, está pegando fogo. E aí, o que fazer? Bom, o procedimento diz que diminuímos a potência do motor para mínimo e aguardar para ver se o fogo apaga. É, fogo não apagou, fogo não apagou, e aí? O fogo não apagou. Bom, vamos ficar esperando o dia inteiro, né? O procedimento diz o seguinte, diminui a potência para mínimo e desliga o motor. No caso, nosso amiguinho aqui, desligado e aguardar para ver se o fogo apaga. E manter o outro motor em potência máxima. Bom, um já está desligado e o fogo não apaga. E aí, pessoal? Bom, vamos aqui. Chavinha do extintor para o lado esquerdo. E apertar o T-Rode do motor que está em aviso, né? Olha lá, está pegando fogo. O extintor já está ligado para o lado esquerdo. E vamos apertar o T-Rode. Acho que o nome é esse mesmo. Bora lá? Opa! Fogo apagado. E agora? Agora, parceiro, com o motor só, nunca coisa a fazer e ir para casa, né? Bom, como vocês viram, a coisa é simples. Aperta o extintor e aperta o T-Rode do motor correspondente. Como estamos perto da base, como nós estamos perto da base, é só pousar o mais rápido possível, né? Um motor só, não dá para fazer combate. Apenas voltar para casa. Essa barra está ali, é só pousar. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Fui! Até mais!